Salve, salve, rapaziada, me chamo Felipe Gaspari, eu tô um tempo sumido e tô voltando aqui pro canal com o Nego Drama. Fala comigo, Felipe, tudo bem? Salve, salve, tô aqui de volta no canal do Felipe Gaspari, meu parceiro desde sempre. Aqui ele speak aparecendo pra vocês de novo, Tank Family. Fala você, Gaspari. Fala comigo, irmão, eu queria saber, mano, é, tu tá um tempo sem batalhar, tá ligado? E... com vários corres, várias coisas na cabeça, várias coisas que passaram nesse último ano. Eu queria saber como que cê tá, mano, cê tá bem, o que que tá fazendo na vida? Porque agora cê tem 18 anos, né? Cê começou num rap muito novo, né? É, 18 anos, desde os 14 lá, que eu botei a cara na Batalha do Tank lá, fazer 4 anos aí, que eu tô fazendo parte dessa história linda. E eu tô um pouco sumido da batalha, porque aconteceram alguns problemas pessoais, tá ligado? Perda de família, não sei se vocês estão ligados, e às vezes acaba abalando um pouco, porque tipo assim, mesmo a gente sendo MC e tal, a gente também tem uma vida pessoal, afeto com os amigos e família e etc. Aí eu não tava com muita cabeça pra batalhar e tinha que resolver alguns problemas de família, eu tenho irmãos, tenho vários parentes, entendeu? Então, são coisas difíceis de superar, mas é a vida, né? A gente tem que sempre ser forte e seguir caminhando em frente. Então, ultimamente, eu tô focado mais no meu trabalho com a Take Family, entendeu? Que é o projeto, eu, o Johnny, o Samurai, o Gunier, Geralt, tá ligado? Duarte, sempre colando. E tamo gravando as paradas aí, e vai sair, mano. Até gravamos um clipe recentemente aí, ontem. Eu tô firme e forte, focando na caneta, entendeu? Gravando as paradas pra ver o melhor pra vocês, entendeu? E também vou fazer minhas paradas solo, porque eu só tenho um som solo que foi o Caverna com Vida, as pessoas gostaram pra caralho e falaram, pô, mano, guardei o seu estilo de letra, sempre agradecendo aí, e é isso. Irmão, como que tu acha que é teu estilo de rima? O que as pessoas podem esperar do nego drama na caneta? Na batalha, ele era sempre um cara engraçado, feliz, sorridente, com bastante rimas que pegavam as pessoas desprevenidas, tá ligado? E bem, foi bastante populares. Eu queria saber o que as pessoas podem esperar do nego drama na caneta, na música, tá ligado? E já ter alguma música gravada, como tal, os projetos da Thick Family. É, tipo assim, pô, eu também não sou o cara mais inteligente, pá. Mas eu sempre gostei de fazer as rimas engraçadas mesmo, zoando, porque batalha de rima pra mim sempre foi também... Eu gostar, me divertir com os amigos, entendeu? Aquela energia, aquela vibe, também. O cara me zoar, eu zoar o cara, sempre levando na brincadeira, entendeu? E é uma parada que eu sempre gostei muito na minha vida, entendeu? Nunca mudei meu estilo de rima. Mas, em relação às letras, eu prefiro mais falar o que eu vivo, entendeu? A realidade, o que o rap me ensinou, as barreiras que eu quebrei, entendeu? Eu gosto muito dessas paradas. É, sobre as suas músicas, já tem alguma gravada pela Thick Family? Como que tá os projetos, o que você pode falar? A gente tá vindo com os projetos maneiros. Garanto pra vocês aí que já temos mais de cinco faixas. Mas tu participa de quantas dessas cinco até o momento? É, peraí. Deixa eu lembrar aqui que tem que voltar na memória. Eu tô em três dessas faixas e gravei esses três clipes já. Já gravei esses três clipes. Eu acho que o verso que eu fiz que mais é pra que eu tô foi em Nungumbepe, entendeu? Você fala de que, Subi? Você fala de que, Subi? É, eu falo mais em questão da sociedade mesmo. Como as pessoas são reprimidas em certas situações, entendeu? Ainda mais pras pessoas que vêm de favela, negros e etc. Eu gosto sempre de honrar a cor, entendeu? E tu pretende, tu falou honrar a cor? É um tipo honrar a cor porque eu gosto muito, tá ligado? Tipo assim, de defender minha raça, escrever sobre mim mesmo, sobre o que eu vivi, entendeu? Porque, porra, a vida não é fácil pra ninguém, entendeu? É, mano... Eu penso pensando, eu escrevo muito pensando na minha família. Então o seu principal tema, assim, é seu cotidiano, família e coisa que você vive... Olha, lógico que tem algumas faixas que eu falo, porra, falando do Tank, falando dos meus amigos, entendeu? Das pessoas que estavam ali rimando junto comigo. Eu acho que, tipo assim, todo mundo pode fazer rap, todo mundo tem a sua livre expressão de fazer rap, entendeu? Eu não acho nenhum problema não, tipo assim, todo mundo tem a sua livre expressão, entendeu? Por isso que eu falo minha letra defendendo da minha cor, pelas pessoas, pelo fato que criticam a minha raça, entendeu? Sempre vou defender, como tem vários artistas foda aí do rap também, que defendem a cor, tá ligado? Tipo, o Djonga, pô, ele é foda, ele defende a cor, sempre falando dos negros, sempre nos versos citando os negros, tá ligado? Isso é orgulho. Isso pra mim também é um crescimento foda, tá ligado? Sempre letras honrando os negros. Mas não tenho nenhum tipo de preconceito quanto a branco, nem qualquer tipo de pessoa fazer rap, não. Todo mundo pode fazer rap, não. Tu acha que é um movimento livre, independente? É, um movimento livre, qualquer um pode fazer rap, entendeu? Eu concordo contigo também, entendeu? Eu acho, tipo assim... Mas tu acha que o mercado... É a livre expressão, todo mundo pode fazer rap, entendeu? Só que tem certas pessoas, às vezes, que não são o que acham que é, tá ligado? Às vezes a pessoa quer passar uma parada que não é, entendeu? Pessoas que não vêm de favela falando que veio, entendeu? Aí isso eu já acho errado, entendeu? Tipo, a pessoa falando que não é. Tipo, usurpando um pouco dessa cultura, né? Tipo, é. Usurpando mesmo. Pô, interessante essa ideia, irmão. Você mora onde hoje? Hoje eu moro em Niterói, ali perto de Fonseca, onde fica o estúdio da Tech Family, que é o setor lá da Prime. Estão fechados, todo mundo, ali perto de Fonseca. E eu tô de boa, sempre vou na Batalha do Tanque, ajudo por trás, entendeu? Porque também é organizar a roda, entendeu? Sempre que também der, eu vou rimar, mas agora eu tô focado mais em fazer a Strike mesmo. E o que que tu espera, mano? O que que você pode estar esperando nessa nova fase de música e etc? Tu acha que pode chegar aonde nesse mercado? É, eu tipo assim, eu tô bem confiante, eu acho que agora, tá ligado? Mas eu consegui me empenhar, tá ligado? Me encontrar, achar o que eu era. Porque às vezes acontecem certas coisas e você fica meio perdido, tentando se encontrar. E eu achei, eu falei, pô, então é isso aqui. Meus amigos também, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as paradas, tá ligado? E eu falei, pô, mano, tô bem acreditando mesmo. Vai levar as paradas maneiras pra vocês. Pode acreditar, Tech Family, Batalha do Tanque, entendeu? As letras sempre falando muito da batalha também, da história da batalha. Pra quem acompanha mesmo de verdade vai entender e vai se identificar, pode ter certeza. E mano, eu queria saber quais são os seus novos sonhos. Eu te conheci muito novo e agora acho que essa é outra etapa da tua vida. Eu queria saber quais são as ambições do Rodrigo e quais são os sonhos do Negodrama. Tá ligado? Tipo assim, vou explicar pra vocês. Minha ambição, tipo assim, é viver do rap, tá ligado? Tranquilo, ajudar minha família, sempre que encolô, tá ligado? Sempre fui um cara tranquilo, de boa. E viver, tá ligado? Da parada mesmo, que eu gosto. Escrever, viajar, conhecer o lugar pra caralho. Já viajei pra caralho, já conheci vários lugares. Já tive a oportunidade de colar em vários eventos em São Paulo, em BH. Mas tipo, explorar mesmo do rap e viver mesmo da parada. Um ciclo novo pra mim, pros meus amigos e pra tudo que me acompanharam. Um sonho meu é assistir o jogo do Real Madrid lá em Santiago Bernabéu. Eu gosto do Real Madrid pra caralho, vocês que torcem pro Barcelona, infelizmente, não posso falar nada. Mas, Real Madrid pra mim, é o time que eu gosto pra caralho. Então, porra, assistir o jogo no Santiago Bernabéu, pra mim, seria foda pra caralho. Seria foda pra caralho, porra, tudo no Santiago Bernabéu, ganha uns caras pra sempre. Qual é o seu esporte favorito? Futebol, creio que também é de todos vocês, né? Pô, o futebol, sendo que meu time... E o seu jogador favorito? Pô, o meu jogador favorito é o Cristiano Ronaldo, um dos grandes mestres do futebol, da arte. Aí, pô, vai amassar na Juventus agora, foi contratado. E eu acho, tipo assim, o Messi foda pra caralho, mas ele é diferente porque, tipo assim, o cara fez história no esporte, hein? Fez história no Manchester, tá ligado? Ganhou tudo na Espanha, tá ligado? O cara ganhou tudo na Espanha, mano. E agora vai pra Itália e vai fazer história na Itália, mano. Tá ligado? Qual é o seu time, seu time? Forra. Seu time... Time do coração. Meu time do coração é o Vasco, eu sei que no momento, nós estamos atravessando um momento difícil aí. Fala pra fora, eu sei que é mesmo. Meu time é Vasco, meu time é Vasco. Tá ligado? Entrou um ratinho no campo. No meio do jogo do Vasco, eu falei, caralho, assistindo um jogo assim, do nada, um rato no meio do campo. Mas, porra, sou Vasco, parceiro. Meu time até o fim, independente. E o time da Europa? Pô, o time da Europa é o Real Madrid, mano. Eu gosto muito do Real Madrid e do Manchester United. Real Madrid e Manchester United, aquela cena. Se tu tivesse que se mudar hoje, pra fora do país, pra onde você iria? Peraí que eu tô pensando. Você pode ir pra qualquer lugar. Pô, aí vários lugares, imagina. Você tem que escolher um. Você tem que... Acabou aqui, você tem que morar três anos num lugar, tem que ir pro lugar, não pode voltar mais pro Brasil. É, só não vou escolher lá pra Malásia, vários lugares que tem terremoto, é foda, tá ligado? Ilhas, essas praias que tem lá, pô. Mas pra onde tu iria, irmão? Hum, eu acho que eu iria pra Portugal, Lisboa, ou sei lá, os Estados Unidos, Brooklyn. Tu gosta muito de moto, né? Mas, queria saber, moto favorita. Eu sei que tu é muito fã disso. Caralho, eu gosto... Eu acompanho um vídeo dos caras lá de São Paulo, da XJ6. Puta que pariu. Eu nem sei andar de moto, tá ligado? Também não me dá a moto na minha mão, porque... Que é perigo. Puta que pariu, perigo. Imagine, nego drama, no trânsito de moto. Uma desgraça. Mano, tu se acha hoje responsável, véi? Agora é uma pergunta mais elaborada, mas tu fala tudo isso. Tu acha que teria a responsabilidade, por exemplo, hoje, de fazer as coisas? Como que tá a sua cabeça nesse sentido? Pô, minha cabeça tá mais tranquila, né? A gente às vezes é meio elevado, sempre acontece, mas... Na vida, a gente sempre aprende com os erros, né? E os erros sempre... Vão ajudar a gente a melhorar, entendeu? Porque a gente erra, a gente fala pra vocês, a gente errar de novo, a gente vai se fuder. Ninguém quer se fuder, entendeu? Pô, a gente vai... Caralho, vai melhorar. Se fudeu. Vai melhorar. Se fudeu. Mas agora como? Tá tudo caminhando e eu tô tranquilo, entendeu? Sempre fazendo tudo no sapatinho. Gosta de zoar com os amigos, pegar as gatas, tá ligado? Dar vários rolê, assistir futebol com a rapaziada, beber uma cerveja, fumar uns baseados. Ficar tranquilo. E na praia dar um mergulho. Já quase morri afogado, não sei nadar. Tentei surfar. Porra, puta que pariu. Nego drama na praia. Até fiquei tão nego chama, não combina, entendeu? Não deixe nego drama na praia surfar. Já tentou surfar já, mano? Foi horrível. Como foi? Pô, já tentei surfar, meu pai falou. Não, é uma prancha aqui pra tu jogar remado, sapatinho. Pô, eu fui querer surfar, puta que pariu, mano. Caralho, do nada vem a onda jogando por cima assim. Falei, um baralhei da estrelinha, macaquinho de capoeira, né? Sabe? Eu falei, meu Deus do céu, mano. Pô, mano, você descreveu minha vida amorosa. Fui parar lá na areia. Respirando pra caralho. Tu descreveu minha vida amorosa, irmão, agora. Pô, vida amorosa também é foda. E o coraçãozinho, o nego drama aí? O coração mexe, o coração mexe. E o coração nego drama aí? O coração mexe, né? O coração mexe, né? O coração mexe, né? Fala tu tá putão na pista solta. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, entendeu? Tipo assim, a vida é foda, né, mano? A gente acha que é sua gata do coração. A gente acha que é sua gata. Aí, pô, tu tá trocando live, né? Caralho, agora essa mina vai dar certo. Aí, pô, louca. Aí tu acha que a outra mina vai dar certo, vai dar certo. Aí tu olha, caralho, vacilei com a mina naquele ponto. Pô, não era pra eu vacilar. Aí tu vai se reconciliar, pum. Aí a mina vacilou contigo. Aí tu fica, porra, achei que você era pessoa de confiança agora, mas não é. Caralho, é que se foda. Agora eu tô tranquilo, solteiro, tentando curtir a vida. A melhor fase. Solteiro é sempre bom, gastar com os amigos, não tem ninguém perturbando, tá ligado? Bom que eu já foco, já fico mais tranquilo, entendeu? Porra, imagina. Você que namora, quer jogar um videogame, a mina não deixa você jogar um videogame. FIFA 18 amassando. Mas, tu aí, tranquilo. Tá na pista pra lá. O coração ainda está meio ferido, abalado. Mas, a gente continua. A vida continua, jogar um videogame com os amigos, ir pra festa, zoar ondas, escaralhar. Mano, qual são os artistas seus favoritos, nacionais, no rap? Ou quem você tem se influenciado, por exemplo? Mano, eu gosto muito do ADL. Eu acho ADL foda, tá ligado? O Djonga, o Djonga, o Santi. Escuto também muito dos meus amigos, tá ligado? Eu gosto do Classe A, eu gosto da 1kg. Também, das minhas próprias músicas. Eu curto tudo do rap. Aliás, eu curto de tudo, mano. Vocês imaginam, eu ouvindo Michael Jackson. Eu gosto de Michael Jackson pra caralho, mano. Música pra mim é tudo. Como? Gosto pra caralho, Michael Jackson, bebendo vinho. Bom zon, Michael Jackson. Vocês gostam de Michael Jackson? Eu gosto. Mas, voltando ao assunto, o Djonga, o Santi, o ADL, meus amigos e etc, mano. Tem muitos aí. Racionais também, eu curto as paradas das antigas. Sabotagem da gringa, quem eu escuto muito, a Zap Rock. Tipo, é uma referência brava pra mim da gringa. Tipo, porra, não só por ele ser foda. Tipo, o cara era vendedor de crack e hoje em dia é o rap bem mais pago. Se eu não me engano, eu lendo uma notícia aí. Porra, pra mim isso serve de inspiração pra caraca, mano. Que nada é impossível, entendeu? Acreditando sempre a gente consegue. E, mano, aonde você quer ir, onde no Brasil você quer fazer show ou quer conhecer? Onde você não teve oportunidade de você querer ir? Eu tenho vontade de fazer show lá em Minas Gerais, que eu curto muito o sotaque de Minas Gerais. Lá tem os caras da hora, entendeu? Todo mundo que cola lá, os caras ficam pistola, entendeu? Eu gosto lá de Minas Gerais, Minas Gerais. Também São Paulo, ô louco, meu. Dá uns rolêzinhos lá da hora, só que às vezes morre. Eu gosto muito lá de São Paulo também. Na Bahia, vou lá na Bahia. Curtir o mar, tomar carajé, entendeu? Ficar lá na praia, ver as gatas top de biquíni. Brasília também. Tenho vários parceiros, vários lugares do Brasil. Mas, pô, eu tenho vontade de ir na Bahia. Pô, Bahia é da hora. No Rio Grande do Sul também. Pô, eu tive oportunidade pra Bahia e foi foda. Oi? Eu tive oportunidade pra Bahia agora e foi foda, mano. Bahia é lugar incrível. Pô, tô ligado. Rolou um show do Johnny lá na Bahia. Salve, salve, geral. Meu mano, vamos fechar esse quadro aqui. Se despede, bota redes sociais, que agora você perdeu o Instagram, né? Não, os caras são perraquinhas, né? Mas vamos fazer o quê? A vida que segue. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Nego Drama na voz aqui. Tô falando. Breve, breve. Vários lançamentos. Tech Family. A parada vai vir foda. Breve, breve. Vamos criar o canal também. Fique por dentro de tudo. Mais informações com Felipe Gaspari. E segue aí no Instagram. Nego Drama Original. Nego Drama Original. Só jogar lá no Instagram. Seguir na rede social. E Facebook eu uso ainda, né? Ah, Facebook eu uso, né? Sempre tem a gata lá nos stories que a gente acompanha lá no Facebook. O Scria lá, que posta foto. Sempre tô mexendo em tudo. Segue lá. Nego Drama Original. Tamo junto. Tech.